Estar ali pra ver com o samba não tem fronteira, ela vai postar pra avessar alguma coisa. É isso mesmo, padre? Já tá gravando, já tá ao vivo aqui, tamo aqui no centro da cidade aqui, 24 de maio, né? Não sei nem o nome dessa rua aqui, pra lá ver se é. É aqui perto do Bradesco, perto da Love Stories. É, da Avenida Ipirana, perto da Love Stories. É. Eu vim com o Brás aqui, uma situação que eu precisava resolver, né? Quando nós paramos o carro ali, nós vemos... Vocês tão vendo o barulho aí, tão vendo o barulho de fundo? Temos um pessoal, os moradores de rua ali, fazendo um samba no Anato de Lixo. Isso aí esperou a gente encostar, ele vai encostar com a vaca ali, vê se a rapaziada deixa a gente cantar. Vê se a rapaziada decidiu... É, vamos tentar fazer essa parada? Vamos ver aí então, né, padre? Tamo junto. Vamos ver o que acontece, né, padre? Tamo junto, tamo junto. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que role, pode ser que não role, né, a parada aí, né? De repente não. Vamos ver o que acontece aí. Chega, rapaziada. E aí, rapaziada, pode chegar, pode chegar? Pode chegar, pode chegar. Tamo filmando aqui, beleza, tudo bem, mano? Opa, pode filmar aí, mano, beleza? E aí, nego, velho, beleza? E aí, vai pro YouTube, e aí? Tranquilo, rapaziada, batendo aí. Tá rolando, tá filmando, tá filmando. Tá aqui, ó. Tá filmando, tá filmando, tá filmando. É isso aí. É, vimos você batendo uma tiba ali, no barato, no lixo, nós vamos cortar a vaga ali pra ver se está no samba. É, vimos você cantando samba aqui, falou, vamos chegar lá pra ver se pode filmar mesmo, né? É, eu posso, então. É, eu quero saber. É, eu quero saber o pedido da música aí que você quer que a gente rola aí, eu tô caralho e tal. Então, vamos seguir na sala. Primeiro é o seguinte, primeiro é o seguinte, eu quero saber, rapaz, o seu nome, pode se apresentar. Meu nome é Márcio. Por que que você tá aqui e tal, na rua, qual que é a parada. A nossa amiga tá comigo. Certo, 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 certo. Minha vida, com o samba, tive a oportunidade de se crescer no samba, não aproveitei. É isso aí, pode falar que eu vou falar pra você. Digo mais, tá no samba, por isso que sempre a gente tá nessa rodinha de samba gostosa, bebendo e curtindo. É isso aí. Meu nome é Márcio, vamos pro São Paulino. Precisar, tamo pra cantar e tocar. E aí, eu vou ser, parceiro, diga aí você. Eu sou o Johnny, entendeu? Tá morando aqui mesmo, mora aqui mesmo, como que é? Moro, aqui na minha casa. Tá certo, e aí? Amo o samba, amo o samba. Sou branco por fora e preto por dentro. Pode chamar lá de 90, que eu levo. Leva mesmo, beleza. E aí, e você, como que é, diga aí. Pode falar sua história, quiser falar sua história, pode falar sua história aí também. Marote, marote. Marote, marote. É a lei que eu sou o Pedro Pedro. E isso aí, pode falar. O Bruno é cigano, ele ama a família. Tamo junto, tamo junto, e você, negão? Oi, ei. Oh, boa tarde pra todos nós. Meu nome é Ezequiel, vulgo Bençola. Certo, Ezequiel. Orei aqui durante quase 10 anos. E tá com a rapaziada aí? Com a rapaziada, eu tô visitando novamente. Oh, legal, mano. A gente sai da rua, mas a rua não sai de você. É, aí tá certo, é. Corre aqui junto com os caras. É isso mesmo. Sempre eu venho aqui fazer uma visita. É isso mesmo. E cantar um samba com eles, que é a minha filosofia. É a minha filosofia. É isso mesmo. Porque, pô, não tem música melhor do que a que ele tava cantando mesmo. Filosofia mesmo, aí, ó. Vai mandar aí, ó. Vamos ver se a rapaziada canta junto aí, ó. Meu amigo, amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você. Amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você. É forma de samba, mandou lhe dizer. Aí, aí, aí. Com outra do mesmo. Aí, cabelo, aí, cabelo. Fala, agora. Fala, agora. Fala, agora. Vai, cabelo. Vai, cabelo. Vai, cabelo. Tá certo, cabelo. Sem medo de agir. É nossa intimidade, você vai me ouvir. Fui bem cedo na vida que eu procurei. Encontrar novos rumos pro mundo melhor. Vai, cabelo. Com você fique certo que jamais falhei. Pois ganhei muita força tornando maior a amizade. Nem mesmo a força do tempo irá destruir. Somos verdade. Só mesmo esse samba de amor para nos redimir. Quero chorar. Quero chorar do seu choro. Quero sorrir seu sorriso. Valeu por você existir, amigo. Valeu por você existir, amigo. Valeu por você existir, amigo. É isso aí, rapaziada. Valeu, valeu, rapaziada. Patrulhinho na matéria aí. Valeu mesmo. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu. É isso que é maravilha.